A Agro está de volta ao Altice Fórum Braga. Dos sabores dos restaurantes de carnes dopto e fumeiro, aos concursos pecuários, picadeiros, show cookings, conferências e utilidades domésticas para ver e comprar. De 21 a 24 de março, Visita Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e no Altice Fórum Braga. Estamos em direto da Agro, edição 56, neste ano de 2024, a feira que está mais apelativa, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, que acontece no Altice Fórum Braga de hoje até domingo, que abriu portas hoje já com milhares de crianças que passaram aqui pela feira, que já vieram visitar, digamos que em primeira mão esta edição da Agro e que voltarão amanhã, sexta-feira também, para visitar a Agro. Até domingo vamos estar em direto aqui com a Rádio Antena Minho, com muitas conversas, vamos dando a conhecer também as novidades que por aqui vão acontecendo ao longo desta edição até ao próximo domingo. Eu comigo tenho agora uma senhora que esteve presente num concurso que não é a primeira vez que este concurso acontece na Agro, já foi a 19ª edição do Concurso Nacional de Galinhas de Raças Autóctones. Ou seja, não é uma luta de galos, mas é quase. É ver quem vence, quem ganha. E a grande vencedora desta 19ª edição deste concurso, nesta edição da Agro, foi precisamente a Maria Alice Mota Sousa, que é de Amares, mais concretamente de Ruães, Goães, Goães, muito bem, e que foi a grande vencedora, parece que limpou os prémios todos que havia para serem entregues nesta edição, leva-os para casa. Antes de mais, Maria Alice, boa tarde e obrigado por estar connosco aqui na Rádio Antena Minho. Diga-me, é criadora de galinhas? Sim, sou criadora de galinhas, da raça branca, raça amarela portuguesa, raça pedreza e raça preta. Mas há vários tipos de galinhelas quando vão para o prato, a mim parecem-me todas iguais. Não, não são iguais. A carne preta é melhor na galinha preta. A galinha preta. Há quem utiliza a galinha preta para outras coisas, não é? Mas no prato é melhor. No prato eu também prefiro as no prato, que são bem mais gostosas. Mas, olha, o que é que ele levou a criar galinhas? Olha, desafiar-me. Desafiar-me. Veio em uma engenheira e pronto, tive conhecimento e ela desafiou-me a fazer estes concursos. Mas isso são os concursos, obviamente, porque é criadora de galinhas e convidaram-na para participar nos concursos. E participa nos concursos só ao nível local ou também nacional? Sim, eu é a nível local, mas quando... Não foi a primeira vez, por exemplo, que participou neste concurso de agro? Não, não. Tenho outras alturas que participo, mas que não posso sair, a engenheira leva, mas... E eu compartilho só na... Vão as galinhas em representação da Maria Alice? São, é, sim. Já tem ganho muitos prémios? Sim, já tenho lá muitos prémios mesmo, muitas taças. Isso é... São vários campeonatos, não é? Sim, sim, sim. Isso é... A gente fica... Fica contente, pronto. Quando ganha, é alegria. A gente... É sinal que os nossos animais que são de boa qualidade, não é? Maria Alice, deixa-me confessar-lhe que eu nunca vi um concurso de raças de galinhas, de galinhas de raças autóctones. Nunca vi nenhum concurso destes. Por isso, deixa-me perguntar-lhe como é que é? Não estou a ver a Maria Alice com as galinhas por uma trela a passear por um picadeiro, não é uma coisa assim do género. Umas enas... As pessoas, o júri, ou os jurados, neste caso, vai observar as galinhas dentro das gaiolas, das capoeiras? Sim, tem os engenheiros que vão lá ver, vão lá... Como é que eu vou dizer? Vão a brincá-las, vão vacinarem, fazer essa coisa toda de coisa. E a gente fazemos por... fazer para a melhor raça. E as suas galinhas são muito, muito famosas? Sim, para mim são muito famosas. Vê-se. Mas olha, e como é que é o dia-a-dia das galinhas lá no campo? Está sempre ao ar livre? É ao ar livre, outras separadas, outras separadas, depois comerem bem milho, é só à base de milho e verduras. E pronto, e é isso. Estas galinhas parecem-me assim umas estrelas de cinema, não é? Sempre muito bem tratadas. São galinhas poadeiras também? Não, não, não tenho nada disso. Ali não há ovos? Sim, tenho ovos e vendo ovos e isso, mas é da galinha. Outro tipo de galinha? Da galinha... Não, é desta galinha. É mesmo desta galinha? É mesmo desta galinha. É mesmo desta galinha, eu não tenho galinhas de raça de... É só gente fina? Lá no capoeira é só gente fina? É isso. Só rainhas? É, são rainhas. E premiadas ainda por cima. Maria Alice, só para terminar, disse-me que elas são muito melhores também no prato, também são muito boas, mas não lhe custa às vezes ir ver para o tacho? Eu... Não se afeiçoa dessa forma às galinhas? Não, as melhores fico sempre para... Qual é a galinha mais velha que tem? Ai, não sei, deve ter para aí 3 anos, a 4. Elas têm nome? Não, não tem. Não as batiza? Não, não me batizo. Não quero batizar uma agora? Uma que tenha vencido um prémio hoje, por exemplo? Não sei, foi um... A que me deu um prémio foi um galo. Ah, foi um galo? Acho que tinha que ser um galo, não é? O galo é que tinha que vencer o prémio, obviamente. E que tipo de galo é que é? Como é que se chama a raça do galo? É preto. Galo preto? Galo lusitana. Raça preta lusitana. Quase parece que estamos a falar de cavalos, não é? É verdade, é verdade. Raça preta lusitana. E também é bom no tacho. Claro. A esta hora está muita gente a ouvir-nos. Lá está, aquele só pensa em comida. Não precisa, coitadinha das galinhas, só pensa em comer as galinhas. Come, come só as que são mais... Que não servem para concurso. E depois as outras são aperfeiçoadas para os concursos. Era aquilo que eu dizia, Maria Alice. As outras são estrelas de cinema. São as estrelas, são bem tratadas, sempre comidinha a horas. São todas bem tratadas. São todas bem tratadas. Mas as outras depois são separadas para selecionarem a raça, para a gente aperfeiçoarem a raça para vencer. Muito bem. Já vi que há toda uma grande ciência também por trás desta criação. Se alguém que nos esteja a ouvir a esta hora, se um dia passar por Goães, por Amares, pode visitá-la e vê-la às galinhas? Pode. Elas andam com as medalhas que ganham ao peito? As medalhas não há do que elas. Maria Alice, foi um gosto tremendo de conversar consigo. Gostei muito. Muito obrigado por ter disponibilizado alguns momentos para vir visitar-nos e para estar aqui connosco. Parabéns à Maria Alice e parabéns também às galinhas da Maria Alice de Goães, que hoje foram as grandes vencedoras do concurso que se realizou na manhã desta quinta-feira aqui na Agro, na edição 56 da Agro, o concurso que foi o 19º, de resto, das galinhas de raças autóctones e um destes prémios não foi para uma galinha, foi para um galo. Muito obrigado, Maria Alice. Pronto, obrigada. Deixe-me ficar mais um bocadinho e você aí desse lado também fique connosco. Estamos em direto da Agro, na Rádio Anteira Minho, até ao próximo domingo, todas as tardes, quinta, sexta, sábado e domingo, entre as 15 e as 19 horas. A Agro está de volta ao Altice Fórum Braga. Dos sabores dos restaurantes de carnes de opte e fumeiro, aos concursos dos pecuários, picadeiros, show-cookings, conferências e utilidades domésticas para ver e comprar. De 21 a 24 de março, Visita Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e no Altice Fórum Braga.